Fala meu amigo, minha amiga, seja bem-vindos e eu quero começar já o início desse vídeo te pedindo uma coisa não pula nenhuma etapa desse vídeo, não adianta esse vídeo, mas assiste esse vídeo todo completo, por favor assiste esse vídeo todo completo porque talvez você assistindo esse vídeo todo completo você vai receber algumas respostas que você tem buscado para a sua vida, beleza? então só essa dica que eu te dou, acompanha esse vídeo, eu estou regravando o início desse vídeo, né? eu já tinha feito o início para enfatizar isso, então assiste o vídeo completo e obrigado você que já faz parte do canal, tamo junto galera e acompanha esse vídeo e vamos que vamos seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal eu estava pensando de que maneira eu iria começar esse vídeo, sabe? eu estou emocionado com aquilo que Deus tem feito nos últimos dias minha vida é uma correria constante, galera, sabe? e vou ser sincero para vocês um dia atrás aí, um mês atrás eu pensei em desistir do canal, galera porque olhando para a minha correria, pessoal, olhando para o meu dia a dia, sabe? e às vezes a gente acaba achando que as coisas não estão acontecendo e a gente começa a se perguntar para nós mesmos se é isso mesmo, é isso que eu tenho que fazer, dou continuidade ou não dou e até mesmo, sabe? perguntar para Deus se continua ou se para, sabe? quando a gente tem essa o coração aberto para receber uma resposta de Deus para pedir a Deus uma resposta e isso é muito bom então não pula esse vídeo fica como experiência para a sua vida o que eu vou falar aqui não pula esse vídeo, tá? que fique como experiência o que eu vou falar aqui assista esse vídeo completo, eu peço e pessoal, eu estava para desistir do canal para parar mesmo devido a não conseguir, galera pela minha correria pelas necessidades de fazer coisas que são prioridade, galera e às vezes ter que trabalhar fora como hoje, galera eu estava trabalhando, mas saí mais cedo para poder receber essa bênção que Deus me deu e pessoal, um dia desses eu perguntei para Deus Senhor, eu continuo com o canal todos os projetos que eu tenho voltado aí para esse canal coisas que eu tenho ideias para o futuro que eu vejo muito comentário aí alguns eu tenho bastante amigos aí no canal graças a Deus né? pessoas que me dão palavras que me motivam que me jogam para cima que me dão ânimo para continuar então isso para mim é bênção e quanto a partida, galera eu sei que tem comentários aqui no canal que eu preciso responder preciso estar administrando, né esse entrosamento aí entre eu e vocês espectadores aqui do canal do plano de pesca pessoal, só Deus sabe o desafio, galera que é para mim fazer tudo o que eu faço e ainda manter esse canal de pé, galera porque se eu fosse esperar o melhor momento para começar o canal eu nem teria começado, galera a minha vida é muito corrida e até mesmo esse é um dos motivos que eu não consigo estar atendendo muito o lojista aí que às vezes me pede iscas artificiais por causa de outros compromissos que eu tenho, galera que eu não posso negar a esses compromissos, sabe? e eu creio no dia, galera que eu vou que esse canal vai ser um canal de vídeo todo dia de vídeo confeccionando isca de vídeo ensinando a galera passando dicas e também pescando pessoal, não estou olhando muito para a câmera porque eu estou dirigindo estou até errado aqui fazendo isso do jeito que eu estou fazendo mas foi a maneira que eu achei de começar esse vídeo agora e pessoal eu pedi uma resposta a Deus Senhor como eu queria fazer uma parceria alguém que pudesse me ajudar para mim está fazendo vídeos pescando, sabe? fazendo pescaria embarcado utilizando as iscas artificiais os jits tudo que eu faço galera sabe aí das criatividades tantas coisas tantas ideias que eu pego e executo e mostro aí para vocês algumas coisas que eu consigo postar e pessoal eu pedi isso muito a Deus já tinha pedido antes mas no mês passado fiz uma oração ao Senhor falei Senhor me confirma se é para mim continuar que alguma coisa aconteça lá atrás galera eu fiquei com o barco emprestado depois que eu ajeitei o barco todinho um amigo foi lá e me pediu o barco de volta por causa de até mesmo influência de outras pessoas isso me chateou no momento mas hoje eu não carrego mágoa nenhuma por isso pessoal tá mas pessoal Deus me abençoou Deus respondeu a minha oração e eu ganhei um presente aí galera um presente de um amigo aí que eu ganhei através do canal o Arione o nome dele um homem abençoado que decidiu me abençoar me dando uma lancha um barco de presente eu vou estar montando esse barco e em breve vai ter muitas pescarias eu sei que eu vou levar um tempinho para montar não sei quanto tempo eu vou levar para deixar esse barco pronto porque não tem motor ainda mas é um casco muito bom um barco de fibra vocês vão ver aí no vídeo galera irmãos irmãos amigos galera do canal é isso eu ganhei esse barco e eu posso dizer que foi Deus que me deu até mesmo segundo as palavras desse amigo que me deu o barco que Deus pediu para ele comprar esse barco para mim mas antes disso para mim já foi uma bênção porque ele me chamou para estar fazendo as pescarias com ele porque ele também tem duas lanches ele tem um barco de alumínio uma lancha e uma traineira que ele está aí finalizando então vai ter vídeos aí no canal eu pescando com esse novo amigo que me abençoou agradeço muito pela vida dele e ele acabou de me mandar um vídeo aí galera colocando a lanchinha aí em cima do reboque estou indo para casa estava trabalhando galera estou na na carpintaria aí estava ralando hoje né chego em casa vou fazer forma vou gravar vídeo vou fazer isque então galera a minha vida é uma correria muito grande galera vocês não tem noção sabe quando a gente olha aí quem já está grande no youtube tem resultado e vive só de youtube galera eu não ganho um real com youtube só para vocês terem noção eu não ganho nada com youtube pessoal né mas estou construindo galera estou construindo isso aí então se você tem seus sonhos se você tem seu objetivo seja lá o que for pode parecer impossível para você meu irmão minha amiga meu amigo sonha acredita e coloca nas mãos de deus porque deus ele vai fazer vai ser no tempo dele não é no nosso e eu acredito que é bem assim então na hora certa o fábio aqui né eu falo eu não sou melhor do que ninguém só sou um filho um servo de deus que gosto muito de pescar e não pesco mais galera devido as condições que acabam não me proporcionando ter tanto tempo e recurso galera para pescar mais mas eu creio que eu vou realizar todos os meus sonhos esse canal vai ser grande obrigado você que faz parte do canal se você não é inscrito está chegando agora acompanha aí minha história um pouco do que eu posto aí tem algumas dicas bacanas para você mas o principal de hoje é mostrar essa lanchinha aí que eu ganhei de presente primeiramente de deus foi deus que me presenteou mas usou a vida aí do arione amigo inscrito do canal que me abençoou com essa lancha e vai estar me ajudando me orientando aí a como montar até mesmo na montagem dela e é isso então acompanha aí que vai ter muita novidade nesse canal galera eu estou com muito vídeo para editar para vocês terem noção vídeo pescando como eu já falei nos outros vídeos e é eu para tudo galera eu que faço tudo então as vezes fica complicado a minha esposa me ajuda no que pode me ajuda mas fica complicado por causa das crianças levar na escola uma no horário outra no outro horário e aí pessoal é corrido demais é eu e ela e deus graças a deus tenho uma família abençoada e tenho vocês aí estão me acompanhando galera obrigado obrigado vocês que já fazem parte do canal um grande abraço cada um de vocês e acompanha esse vídeo é o meu amigo está a caminho da minha casa levando a lancha e eu estou do trabalho indo para casa para receber lá essa lancha espero chegar um pouquinho antes dele não sei e vamos que vamos acompanha esse vídeo deixa aí seu comentário e se você não é inscrito se inscreva no canal e galera deus é bom demais o tempo todo deus é bom deus é bom o tempo todo tamo junto e vamos que vamos acompanha esse vídeo vou deixar uma cena aí do da lancha sendo colocada em cima do reboque então valeu galera ainda tem mais espaço ainda se quiser ainda tem 50 centímetros ainda ali chegou no cabo mas já deu deu tranquilo é só amarrar a criança e mandar para o destinatário aí Fábio está embarcado aí o teu presente daqui a pouco a gente está chegando aí estou parado aqui na avenida que dá sentido para a minha casa aguardando o reboque vir com o amigo que eles estão vindo de lá então estou aqui no aguardo estou com o carro parado aqui por causa do horário graças a Deus chegamos juntos eu queria chegar um pouco antes pessoal para poder dar uma ajeitada na areia que está lá no meu quintal a areia da minha obra para a lancha poder apoiar o bico mais para dentro do quintal mas depois eu resolvo tudo aí galera vou gravar outros vídeos aí mostrando para vocês a lancha depois acompanha esse vídeo eles estão a caminho e vamos que vamos chegando lá em casa eu mostro para vocês aí melhor a chegada aí da lanchinha lá em casa grande abraço a todos obrigado a você que está aqui nesse canal deixa seu like compartilha esse vídeo aí se não compartilhar deixa seu like e deixa aí seu comentário e vamos que vamos galera acompanha esse vídeo não sai daí não é isso aí pessoal do canal aí eu acho que faz você quer o irmão aqui enviado de Deus aí que me abençoou um amigo vamos ter vídeo no canal junto aí pescando se Deus quiser estou emocionado aí pessoal tá eu vou perder outro vídeo desculpa um pouquinho mais aqui aí o país vai liberar ele eu ia pegar a fala antes de jogar areia pra lá não pessoal tá aí o presente de Deus aqui o irmão que me abençoou e é isso irmão Deus é Deus que me abençoou pessoal a lancha tá aqui o rapaz do reboque tá ali ainda tá indo e o irmão aí inscrito do canal que me abençoou né pra essa lancha eu não imaginava que era desse tamanho não pessoal juro pra vocês tomou o quintal todo aqui ó e agora galera é muito trabalho pela frente obrigado vocês aí fazem parte do canal é assim que Deus faz a gente menos espera e pessoal agora o trabalho é a montagem dessa lancha né então você que tá assistindo esse vídeo aí se você puder me abençoar também de alguma forma é inclusive o próprio amigo aqui me falou às vezes tem gente que tem um motor aí parado que não tá usando comprou outro motor e tá com motor dependendo aí de como tiver vendendo se tiver vendendo um motor aí acessível que eu consiga pagar parcelado ou então me abençoar aí galera o motor pode tá até batido que o abençoado né o irmão aqui vai me ajudar a gente botar essa lancha em dia mas vamos ter vídeo pescando aí pessoal no barco dele esse irmão que me abençoou ele tem a lancha dele ele tem uma treineira que ele tá montando e vai ter vídeos aí a gente pescando junto enquanto eu vou preparando aí não sei se vai ser seis meses um ano um ano e meio quanto tempo vai levar galera tá nas mãos de Deus né se foi Deus que me deu o presente eu creio que Deus vai me capacitar a montar essa lancha e eu agradeço muito a Deus é assim que Deus faz então muito obrigado você que tá assistindo esse vídeo correria aqui tô atendendo eles aqui ainda o rebal que tá indo vou conversar aqui com esse amigo que Deus me deu e galera muito obrigado por tudo um grande abraço aí tá aí ó presente que Deus me deu a resposta aí de oração né pessoal então vamos que vamos que tem muita coisa pela frente aí coisas que nós nem esperamos quem sabe né mas que Deus vai fazer então Deus abençoe a vida de cada um muito obrigado muito obrigado mesmo fala pessoal tá de noite já tá aqui eu e mozão aqui ó estávamos aqui cobrindo cobrindo a lancha galera pessoal obrigado você que ficou até o final desse vídeo deixa aí nos comentários o que você achou mas foi bênção de Deus na nossa vida apresentão aí que eu posso falar que foi Deus que me deu literalmente e pessoal eu sei que se papai do céu me deu ele vai dar a bênção completa a gente vai conseguir montar essa lancha vai ter muita pescaria top eu não sei quando vai ser o dia mas essa lancha vai ficar surreal galera porque ó papai que tá dando tá agradeço muito a Deus a vida do irmão que me abençoou né amigo aí inscrito do canal amigo que Deus me deu então assim não gravei muita coisa galera o vídeo foi meio corrido coloquei algumas cenas aí que a minha esposa gravou né e o calãozinho tava as crianças tava em cima pessoal mas muito obrigado você que ficou até o final desse vídeo e que fica de experiência pra vocês aí essa lancha aqui foi resposta de Deus pessoal vai ter muita coisa aí no canal mas vai ser conforme der pra ser feito vai ser conforme a permissão de Deus e que a nossa vida venha a ser regida dessa maneira sabe sem ansiedade sem querer atropelar os passos em nome de Jesus vai dar tudo certo e em breve vai ter vídeo no canal aí pescando é claro que não vai ser logo nessa lancha aqui ou quem sabe vai ser logo é Deus que sabe né mas vai ter muita coisa aí nova no canal e eu só tenho agradecer a Deus agradecer a cada um de vocês que faz parte do canal estamos chegando aí galera aos 3 mil inscritos essa semana a gente fecha 3 mil inscritos é só o início galera de muita coisa que está por vir em nome de Jesus Deus abençoe a vida de cada um tchau tchau pessoal tchau pessoal fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo depois galera eu falo mais aí sobre a lancha mostro aqui de dia vou filmar ela de lá de cima da lancha porque é muito grande galera tampou o quintal todo aqui na frente é muito grande a lancha mesmo eu não imaginava que era desse tamanho mas a benção é benção mesmo pessoal tá pessoal tamo junto e pessoal quem quiser me abençoar aí galera com alguma coisa que você tiver aí que você fala assim poxa essa peça que dá pra esse barco do Fábio quiser me abençoar ou tiver alguma proposta quiser me vender aí de um preço barato ou galera me abençoar me dá aí se tiver perdido aí você não for usar galera porque agora a gente tem muito trabalho pela frente pra deixar esse barco pronto toda a parte técnica a parte de né de motor que eu não tenho ainda mas Deus vai prover eu acredito nisso e depois né a parte externa também galera eu quero ver essa lancha eu já consigo enxergar ela montada pintada aqui ó azul cinza e preto azul cinza preto e branco galera vai ser as cores aí né tem muito a ver aí com o logo do nosso canal eu já consigo ver deslumbrar ela montada galera e muito vídeo top aí esse tempo na minha vida tem sido um tempo de preparação um tempo de entregar as coisas nas mãos de Deus e Deus vai fazer tudo acontecer que não seja só um tempo mas que a minha vida e que a sua vida seja assim debaixo da provisão de Deus e da direção de Deus fiquem com Deus e até o próximo vídeo vale vale